Olá, meu nome é Alice Cândido, sou estudante do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Murialdo e hoje eu apresento a vocês o uso da nanotecnologia e a engenharia genética na medicina. A nanotecnologia é o termo utilizado para referir-se ao estudo da manipulação da matéria em escala atômica molecular, ou seja, é o estudo de propriedades em escala nanométrica. Um dos exemplos do uso da nanotecnologia no nosso dia a dia são as finas películas criadas para óculos, computadores, janelas, câmeras e etc. Mas qual é a relação deste termo em relação à medicina? Pois é, a junção destes dois termos originou a nanomedicina, que consiste em usar nanopartículas, nanorobôs, entre outros elementos em escala nanométrica para curar, prevenir ou diagnosticar doenças. Isso é o que os estudantes da USP de Ribeirão Preto estão produzindo, medicamentos inteligentes para o tratamento do câncer, com o uso de nanorobôs em escala nanométrica. E foi no ano de 2016 que cientistas paulistas realizaram a descoberta do combate à AIDS com o uso de nanopartículas. Elas seriam responsáveis por levar os fármacos antivirais diretamente às células e ao vírus que as infectam. Dois anos depois, em 2018, um estudo realizado pelo Departamento de Bioquímica e Biotecnologia da UEL, junto da Universidade de Ottawa, no Canadá, descobriram que as nanopartículas poderiam ser utilizadas na medicina regenerativa. Ela aplica os princípios da engenharia e ciências da saúde para promover a substituição das células localizadas nos tecidos dos órgãos humanos. Podemos observar o uso da nanomedicina em filmes como Homem de Ferro 3, onde uma substância criada a partir de conhecimentos da nanotecnologia é aplicada em Tony Stark, para copiar o organismo do personagem, regenerar partes do corpo e curar ferimentos. A mesma ciência é abordada no filme Big Hero, com a presença dos nanorobôs. Mas qual é a importância da nanomedicina? A nanomedicina é uma área tão promissora que os equipamentos tecnológicos deste campo são capazes de destruir células cancerígenas, assim impedindo que o câncer evolua e leve até uma possível morte. Além disso, temos a distribuição de medicamentos por meio das nanopartículas e dos nanorobôs. Assim, a distribuição ocorre com precisão. De acordo com o contexto atual que estamos vivendo neste momento, que é o período da Covid-19, a nanomedicina está sendo extremamente requisitada, porque as nanopartículas são capazes de prevenir a doença e diagnosticá-la durante este período de pandemia. E é assim que eu concluo o meu trabalho sobre o uso da nanotecnologia e a engenharia genética na medicina. Meu nome é Alice Cândido, sou aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio Murialdo e este foi o meu trabalho. Muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada. 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 Obrigada.